Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa plataforma que tá aí no título, tá bom? Assista esse vídeo até o final que eu vou te falar tudo sobre essa plataforma, se realmente paga, se realmente é confiável, se dá pra ganhar dinheiro realmente nessa plataforma, tá bom? Eu testei ela durante uma semana e vou te falar aqui a realidade sobre ela, se realmente vale a pena ou não, tá bom? Eu tô sempre testando novas plataformas, novos jogos, novos aplicativos, tá? E eu quero te falar em específico sobre essa plataforma aí, tá bom? Então não pula esse vídeo, assista até o final, que eu tenho certeza que vai ser importante demais esse vídeo aqui, tá bom? Basicamente me cadastrei na plataforma, super simples e rápido, tá? Fiz um depósito ali de R$50,00 pra começar a jogar nas plataformas, tá bom? E comecei a jogar um dia, dois dias, três dias, basicamente uma semana eu joguei e tava pagando certinho, plataforma rápida, não travava, tá? Sem bug, em uma semana eu consegui fazer exatamente R$820,00, tá bom? Aí, tudo bem, coloquei meus dados bancários e fui sacar o dinheiro, tá? Solicitei o saque, tranquilamente, aprovou o saque, certo? Só que passou um dia, dois dias, três dias e o dinheiro não caía na minha conta, tá? Então passou três dias, o dinheiro se tornou pra conta da plataforma, tentei mandar mensagem pro suporte, eles me responderam, falaram que poderia ser minha conta bancária, tentei alterar a conta, alterei, saquei novamente, passou mais três dias e nada do dinheiro caiu, tá? Então resumindo, pessoal, não me pagaram, tá? Aí tentei, né, novamente criar outra conta no nome da minha esposa, certo? Aconteceu a mesma coisa, pessoal. Então resumindo, se você quer jogar nessa plataforma, eu não indico, tá bom? Você vai perder o seu dinheiro, tá? Você vai perder o seu tempo, ficar estressado com essa plataforma, igual eu fiquei. Não indico pra vocês, tá bom? Eu vou te mostrar aqui um resultado que eu tive em outra plataforma, tá bom, pessoal? Que pagou certinho, tá? E tá pagando muito, pessoal. R$7.900, praticamente R$8.000 em uma única semana. É surreal. Nem eu tô acreditando que eu fiz esse valor que tá na minha conta e caiu agora recentemente pra mim. Então surreal, pessoal, o resultado que eu estou tendo. Até peguei o link dela, deixei na descrição, tá? Nos comentários aí também fixado, tá? Só você se cadastrar nela, tá? Eu vou te falar aqui como que eu fiz pra ganhar esses praticamente R$8.000 nessa plataforma, tá? Eu testei várias estratégias nela e eu consegui validar uma aqui e eu tô ganhando horrores, tá? E eu vou continuar ganhando todo santo dia porque poucas pessoas fazem. Agora você tem a chance de fazer também e lucrar junto comigo, tá bom? Preste atenção nos passos que você deve seguir pra você aplicar e conseguir lucrar, tá bom? Primeiro passo, né? Você se cadastrar na plataforma aí abaixo. Segundo passo, eu indico que você tenha uma banca de 30 ou mais, tá? Quanto maior a sua banca, maior os seus ganhos, tá bom? Então essa é a lógica, tá? Só funciona em 3 jogos nessa plataforma, tá? Você deve conhecer o joguinho do Tigrinho, tá? É o Fortuny Tiger, Fortuny Mose e Fortuny Oxisca do Tourozinho, tá bom? Então não tem erro, tá? Esses 3 jogos. Eu identifiquei um padrão de horário nela que é entre meia-noite a meia-noite e meia. A gente tem exatamente 30 minutos pra realizar essa jogada e lucrar. Então você tem que ser rápido. Quanto você estiver fazendo, eu vou estar fazendo e lucrando também e você vai lucrar, tá bom? Então é isso, tá? Preparou meia-noite os 3 jogos, você vai pegar o primeiro, um aleatório desses 3, vai colocar a ficha mínima de 40 centavos, 50 centavos, vai ativar o modo turbo do joguinho e jogar 10 rodadas em cada um. 1, 2, 3, 10. Não soltou um super ganho, você vai pro próximo, tá? Um desses 3, pessoal, vai soltar um super ganho, tá? Um desses 3, não tem erro, você vai ver que vai soltar ali o super ganho e você vai lucrar, certo? Não importa o valor que você lucrar, o importante é que ele pagou. Por quê? Você identificou o jogo pagante. Quando ele solta o super ganho, a certeza que ele vai soltar o super ganho é quase 100%, tá bom? Então é aí que a gente lucra. A gente desliga o modo turbo, coloca em modo normal, tá? Aumenta a ficha, porque é aí que a gente vai lucrar. A gente identificou o pagante, tá? Aumenta a ficha pra 5 reais, 10 reais, 20 reais, quanto a sua banca aguentar por mais 10 rodadas, tá bom? Sua banca tem que aguentar mais 10 rodadas. Porque aí, dentro dessas 10 rodadas, pessoal, ele vai soltar um outro super ganho. E como você tá a ficha lá em cima, ele vai pagar 500 reais, 600, 700, 800, tá bom? Então faça dessa forma pra você lucrar. Não tem erro, tá bom? Se você tiver com dúvida, assiste o vídeo novamente. Se tiver mais dúvida, deixa no comentário que eu posso estar te respondendo, tá bom, pessoal? Então é isso, se cadastra aí, comentário fixado, tá na descrição também. Só se cadastrar e jogar hoje mesmo, tá bom? Fica com Deus e até mais.